Olá, nessa aula aqui a gente já vai sair um pouquinho dessa parte aqui e já vamos entrar na parte de estrutura, estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? É onde a gente faz todo o cadastro, tabela, coisas mais referentes, funções, né? São as tabelas que dão subsídios ao cadastro do dia a dia. Então nessa aula aqui a gente vai ver empresa. Então cadastro de empresa está em organização, empresa, aonde eu vou estar cadastrando uma empresa, né? Então como que eu faço para cadastrar uma nova empresa ou mexer numa empresa? Eu clico aqui no botãozinho novo e ele vai me abrir a possibilidade de eu estar cadastrando uma nova empresa, onde eu tenho a data de referência e a data que essa empresa vai iniciar. Então se você está fazendo uma migração, por exemplo, e você vai fazer paralelo, você tem que lembrar de cadastrar a data de referência com a data que você vai iniciar o seu paralelo. Aí você tem aqui todos os itens que estão de vermelhinho aqui, com esse botão vermelho, você tem que cadastrar, é obrigatório. Aqui você tem a vigência da empresa e aí se ela permite cadastro de autônomo e outros dados que tem aqui que a gente explica melhor no curso completo, tá? Então se você está interessado em conhecer mais do FPW Nuvem, vem com a gente fazer o curso completo. Ok? Então vejo vocês na próxima aula. E aí